Eu recebo aqui no Gazeta Entrevista o presidente do Rio Branco Futebol Clube, Natal Xavier. Na segunda-feira, via Twitter, a direção do Rio Branco anunciou a sua desistência de permanecer com a ação que buscava o time permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. O Rio Branco, com isso, sai da competição, mas, segundo sua direção, permanece na Série C para o ano que vem. Sim, tudo aconteceu porque, no ano passado, a Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público, coordenada pela promotora Alessandra Marques, pedia providências ao então secretário de Esporte, Turismo e Lazer, Cassiano Marques, e ao governo do estado, para que algumas situações no estádio Arena da Floresta fossem resolvidas. Câmeras de segurança, porque isso consta no estatuto do torcedor, algumas rachaduras na estrutura, os laudos do Corpo de Bombeiros, Anvisa e Vigilância Sanitária fossem remetidos ao Ministério Público também, espaço para os torcedores adversários, entre outros. Presidente, muito boa noite, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Presidente, em primeiro lugar, qual o tamanho do prejuízo dessa medida para o futebol acreano? Da saída do Rio Branco da Série C? Mesmo uma campanha assim, não era uma campanha que desse muito ânimo, mas é um prejuízo para o torcedor e para o time. É bom frisar que o prejuízo é imensurável, porque, queira ou não queira, matematicamente o Rio Branco poderia chegar à Série B. Ainda tinha chance. E uma capital do tamanho de Rio Branco, um clube na Série B, seria o caso do Rio Branco, ele aquece a economia em torno de 3%. Então, eu não poderia mensurar aqui, mas é uma perda irreparável. Agora, você citou aí, digamos, todos têm culpa, né? Todos nós temos culpa. Eu acho que houve muito, a medida, eu acho que foi muito dura da procuradora, da promotora, do consumidor, acho que foi muito dura. Mas ela não tem, ela não está errada em tudo, acho que isso aí foi uma queda de braço, ela, desde o ano passado, eu tinha muito contato com o Ministério Público. E sempre ela exigiu que os laudos passassem também pelo Ministério Público. Isso consta no Estatuto de Torcedores? Consta, consta. Que não deve ser só enviado à CBF? Consta que tem que passar pelo Ministério Público. Mas o secretário, então, o secretário Cassiano, não enviou esses estatutos, por quê? Não, ele, o ano passado, eu me lembro ainda que houve um caso que ela deu um ultimato, e não foi dias, foi horas, e o Dedé, que é o coordenador, ainda me lembro, ele expressa, mas tinha os laudos. Ele já tinha mandado à CBF, ela deu ultimato, uma hora da tarde, mas ele não chegou. Chegaram a enviar os laudos ao Ministério Público, não? Sim, no ano passado. Esse ano também, mas aí ela não quis mais entendimento, apesar de ter assinado um termo de ações, o TAC, mas ela simplesmente achou por bem vetar o Arena para o público. Foi uma recomendação à CBF? Não. Que ela... Não, não foi remanada. A CBF é bom que se diga. A CBF divulgou a tabela da Série C com o jogo Rio Branco e Luverdense, foi o primeiro jogo local, Arena da Floresta. Então, os laudos que o Estado do Acre mandou do Arena foram aprovados pela CBF. Pela CBF. Então, eu acho que houve sim uma precipitação do Ministério Público, ele não podia, ele não tem poder de analisar laudo. Mas o Estatuto preconiza que devem ser enviados ao Ministério Público. Mas ela tinha os laudos. Muito bem. Só que ela fez... O que eu estou falando é que o Ministério Público, ele não tem poder para analisar laudo. O laudo, quem analisa, primeiro quem dá o laudo, se um corpo de bombeiro dá o laudo, é porque, com certeza, lá tem homens responsáveis para dar o laudo. Não é porque o corpo de bombeiro seja do governo, não sei. Mas a promotora achou por bem vetar a presença de público e o governo, acertadamente, tinha que agir. Agora, se encaminhou errado, eu não sei. O Rio Branco sabia que poderia perder, junto à CBF e à FIFA, a ação, por terem entrado na Justiça Comum. Presidente, por que mesmo assim o Rio Branco entrou como lítico consórcio nessa ação do governo do Estado, pedindo a sua permanência na Série C? Quando a PGE fez a ação, foi um aliminar, né? Um aliminar de efeito suspensivo. Eu estava no volante, eu estava dirigindo, por sinal, e eles perguntaram se o Rio Branco tinha advogado, quem era, e se tinha procuração. E eu falei. Se a ação está pronta, nós não temos, não tinha tempo, era uma quarta-feira, não tinha tempo para ter jogo com presença de público domingo. Tinha que ser naquela quarta-feira. E eu simplesmente entreguei o telefone da nossa advogada. Mas em nenhum momento, assim, perguntou ainda, que não estava tendo contato com o presidente da federação, não estava conseguindo. Antônio Aquino. Antônio Aquino. Aí ligou para o senhor. E aí eles perguntaram se o número, disse, não, é esse mesmo. Infelizmente o Aquino estava viajando para o Rio de Janeiro. Se o Aquino tivesse, o Aquino estava na nação também, a federação, a criana. Poderia ter entrado a federação e o Estado. Mas eu acho que com certeza o presidente da federação tinha perguntado, sim, mas a ação é contra quem? Aí eu acho que se falasse que era da CBF, ele dizia, não, não pode. Não pode. O Estado podia, mas o Rio Branco e a federação podiam. No caso, foi pedido até o rebaixamento do time para a quarta divisão. Esse perigo o Rio Branco ainda corre, presidente? A gente, depois de muita briga, a gente perdeu na esportiva, a gente entrou na comum, porque era de direito já. Depois que perdemos na esportiva, aí era um direito o Rio Branco entrar na justiça comum. Não havia mais nenhum grau de recurso no STJD? Não. Então a gente entrou com a ação. O Rio Branco entrou com a ação no Rio de Janeiro e a PGE entrou aqui no Acre. Só que isso aí ia durar meses e a CBF, preocupada com a ação do Rio Branco, que poderia sofrer a retalização do Rio Branco, a federação é criando a própria CBF. Então procuraram o Rio Branco para ele retirar as ações. E através da OAB, do Barão, conhecido do Rubens Aprobato, através do senador Aníbal Diniz, do próprio governador, da assessoria jurídica do Rio Branco, da advogada do Rio Branco, do pessoal da PGE, a gente chegou a uma conclusão seguinte. Vamos retirar as ações, mas que mantenham o Rio Branco. Porque o último acórdão que foi dado na Justiça Comum era que o Rio Branco permanecia na Série C, que era o de direito do Rio Branco. Presidente, o senhor encerra seu mandato, não pode mais concorrer à presidência do Rio Branco? Posso concorrer, mas não serei candidato. O senhor não será mais candidato? Não, não serei candidato. Pelo estatuto pode concorrer? Posso concorrer. O Rio Branco, quem é que está no páreo para essa presidência do Rio Branco? Não sei, de boato eu não quero falar, mas... Ele é só agora dia 11 de novembro. Por coincidência, saiu hoje já nos jornais de grande circulação. No site do Rio Branco, já o edital de convocação para a eleição dia 11 de novembro. Eu confesso a você, não gostaria aqui de declinar nomes porque ainda não recebi a chapa. Mas deve ter candidato. Agora, eu não serei candidato. O Rio Branco já dispensou todos os jogadores, presidente? Já. Ontem a gente dispensou já todos os jogadores. Foi um dia ontem, foi um velório lá no Rio Branco. Mas a gente já dispensou. E agora é fazer os acertos financeiros, que está sendo difícil, né? Ela imagine a gente ter dificuldade jogando. E sem jogar. Mas a gente conta com o apoio, mais uma vez, do governador do estado do Acre. Com a nível de início, que tem sido um cara incansável. E a gente vai conseguir, sim, levantar recursos para pagar a agência de viagem. Que eu estou devendo a passagem de Maceió e de Natal, que foi já na terceira fase. Na segunda fase. Pagar o jogador. Recisões de jogadores. E entregar um clube limpo para o meu sucessor. O senhor... Nosso tempo já está estourando. O senhor diz que não vai concorrer à eleição. E também não sabe quem são os candidatos. Embora hajam esses boatos. O Rio Branco está em condições financeiras de montar um bom time para o ano que vem? Eu deixo o Rio Branco, digamos... Eu não tive esse prazer de, durante cinco anos, ter um patrocinador. Esse ano, já no segundo semestre, dia 29 de julho, a gente assinou um patrocínio com o Banco BMG. Inclusive está na camisa. Está na camisa do Rio Branco. Aliás, essa camisa é bonita aqui, né? Está aqui a camisa do Rio Branco. Obrigado, porque essa aqui o senhor trouxe para mim, né? Certo, exatamente. Que linda a nossa camisa. Olha que beleza. Obrigado. O Banco BMG será, com certeza, patrocinador do Rio Branco no ano que vem. Digamos, o que eu não tive, eu deixo para o meu sucessor. Digamos, com mais ajuda do Estado, a Plazac, que é uma parceira que chegou, do Araújo. Então, o Rio Branco, com certeza, para o meu sucessor, vai ter mais condições financeiras do que eu tive. Presidente, nosso tempo é curto, já estourou. Eu agradeço a vinda ao programa, que o Rio Branco tenha muita sorte no ano que vem e consiga aí um belo papel na Série C. Obrigado pela tua vinda, viu? Olá, muito obrigado e tenho a certeza que estarei aqui toda vez que você me convidar. E a camisa é linda, eu quero para mim. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho